Olá, boa noite para você que está em casa. Estamos de volta com mais um programa Profissão Fanfarra. O nosso programa que traz para você entretenimento, música, coreografia e cultura. E este é um programa que traz notícias sobre o mundo de fanfarras do Brasil. Fique ligado e acompanhe o nosso programa de hoje que vem cheio de notícias para você. E o nosso quadro Megastar de hoje, ele traz simplesmente a banda Guerreiros do Sol. Você conhece a Guerreiros do Sol? A Guerreiros do Sol é uma banda marcial, ou seja, a banda de música da cidade de Dias d'Ávila, Bahia. A Guerreiros do Sol é uma instituição filantrópica sem fins lucrativos que foi fundada em 6 de setembro de 1992. Década de 90, Michelangelo Pena de Oliveira, simplesmente o nosso grande Michel, o nosso drum major campeão. Michel tinha um estilo próprio e encantava por onde passava e trazia a sua perseverança, a sua força à frente da Guerreiro do Sol. A nossa baliza, que fez muito sucesso, é Belquimara Silva Sanches. Belquimara hoje não mora mais no Brasil, mas continua ligada com o mundo de bandas e fanfarras. As músicas marcantes da Guerreiros do Sol, que marcou época, Espanha Cane, que era a música de entrada. Django, que quando entoava todo mundo tremia. E Dança com Lobos, que era a sua melhor performance de competição. E nada mais, nada menos que o nosso grande maestro, Beko, ou seja, o Carlos André. Nossa entrevista de hoje, vamos nada mais, nada menos com o grande coreógrafo da Guerreiro do Sol, Leandro Cleiton. Voltamos já já e fique ligado nessa entrevista que vai ser muito bacana. Olá, estamos aqui no centro de Gamaçari para uma grande entrevista, saindo do nosso estúdio. Hoje, nossa conversa, nosso bate-papo vai ser com ele, Leandro Cleiton, coreógrafo da banda Guerreiro do Sol, da cidade de Dias D'Ávila. Vamos agora conversar com o Leandro e saber as suas histórias, suas lembranças, né? E essa banda que é tão maravilhosa e tão conceituada na Bahia. Tão reconhecida artisticamente por todos. Vamos lá? Tudo bom, Leandro? Tudo bom. Beleza, é um prazer ter você aqui. O nosso programa, ele está... O importante é manter esse contato com os outros artistas. Você que já tem uma história dentro do estado da Bahia, da própria Dias D'Ávila, desde pequeno, desde criança. Então, hoje você tem liberdade suficiente para falar das nossas estratégias artísticas e os nossos caminhos. Eu começo essa pergunta assim, como começou a sua história em bandas e fanfarras? Bom, minha história em bandas e fanfarras começa por volta de 1992, que já tem muito tempo, né? Uma história da época, na Guerreiros do Sol, logo no seu início, na fundação da Guerreiros do Sol. Mas, antes disso, eu já via algumas bandas e tinha amigos e parentes em algumas bandas, como a Bamuka, né? Os primos foram da Bamuka. E ali surge, né? A década de 90 surge essa vontade de fazer parte da banda. E no momento que a Guerreiros sai de um bairro mais distante, vem para o bairro onde eu morava. E aí eu entro para Guerreiros para fazer... Ali é aquele trabalho das crianças, né? Que tinham algumas crianças entrando na banda, mas ainda mesmo sem saber o que fazer, mas querendo fazer parte daquele movimento. Bacana. Eu lembro de você... Sempre você trazia, geralmente, um grupo, né? E o seu rosto, ele é marcante, ficou marcado, né? Como um dos grandes líderes da pista da Guerreira do Sol. Poderia se mudar os integrantes, mas o seu rosto estava muito fomentado entre as pessoas, né? Então, assim, falar de você, falar de Beco, é automaticamente olhar para vocês. Não precisa de camisa. Todo mundo já sabe quem são. São da Guerreira do Sol. Porque já se construiu uma identidade, né? Eu ia falar entidade, viu? Já se construiu uma identidade desde criança. E você, como coreógrafo da Guerreira do Sol, como você vê hoje o nosso movimento na Bahia? O que eu vejo é um fortalecimento, ainda que pequeno, ainda que interno, do segmento musical, né? As bandas têm se aprimorado, as bandas têm trazido para dentro de sua sede a questão da técnica musical, trabalhos com partituras, trazendo grandes maestros, os próprios regentes ou maestros indo estudar e trazendo isso para as suas bandas. E não é diferente com os pelotões coreográficos. A gente vê hoje em dia que os coreógrafos têm bebido em outras fontes e têm trazido para o seu trabalho e por um entendimento dos seus alunos e do público uma outra visão do que seria um pelotão coreográfico de bandas e papás. Então você me diz assim que hoje o crescimento está mais amplo, não é isso? Essas fontes também funcionam como forças de inspirações. É dito e visto que você tem uma identidade própria cemicamente falando. A Guerreira do Sol também tem uma identidade muito própria desde lá de trás, desde os anos 90, desde a sua fundação. Falando no passado, como foi essa adaptação artística musical no qual você fez parte e faz hoje, da Guerreiros quando competia para hoje uma banda de música? Quais foram essas mudanças? Pegando um gancho no que a gente estava falando antes sobre essa modificação de como está o panorama das bandas e papás na Bahia, tem essa questão de onde a gente pesquisa e como a gente pesquisa. Década de 90, anos 2000, era um tipo de pesquisa, era feito de uma forma, ou em dia é feito de forma totalmente diferente. Mas a pesquisa e o trabalho que a gente vem mantendo vai dando um suporte para quando, se numa possibilidade, a sua banda muda de categoria, você conseguir acompanhar. O ritmo das competições eram intensos e a gente criava meio que muito rápido, né? Tinha que ter um raciocínio para a criação muito rápido. Quando você está numa banda que tem uma agenda mais tranquila, mais suave, você tem um tempo desse processo de criação que você pode fazer ele mais lento e ir melhorando e mudando. Mas, para mim, o que é mais diferente é a questão da categoria mesmo. Tem detalhes da categoria marcial que, para a dança, para as coreografias, são totalmente diferentes da categoria musical. Existe um certo romantismo nas construções dos pelotões coreográficos de banda de música. Não que no marcial não tenha, mas no marcial tem outras coisas que são agregadas para que aquele produto vire um produto do marcial, assim como no musical. Você disse uma coisa importante. Eu acredito que seja a articulação musical. A articulação da banda marcial tem um outro som, um outro áudio, uma outra percepção que é diferente da banda musical. Mesmo a marcial, você consegue detectar a diferença. E se você também pegar uma obra musical e trazer para dentro de uma verdade marcial, ela sofre algumas alterações. Então, aqui você já disse que você esteja falando, o ouvir para a construção. A sonoridade é totalmente diferente. A gente tem... Alguns movimentos são construídos baseados na sonoridade do instrumento e a gente tem no marcial e no musical instrumentos totalmente distintos como as madeiras, que são diferentes dos metais. Então, isso nos ajuda a construir baseado nessa perspectiva de uma sonoridade diferente. Bacana. E a nível de figurino, como é que é esse processo de escrita, esse processo de desenho, esse processo de visão? Como é que você faz essa construção? A questão do figurino sempre funcionou na Guerreiro da seguinte forma. A gente tem uma pessoa que é uma diretora, a Sinara, que ela vê a linha de frente como um todo, de pelotão cívico até mó e baliza, e ela vai trazendo possibilidades do que seria interessante para a marca da banda, para a estampa da banda, para a cara da banda. E, óbvio, a gente vai opinando e vendo o que é interessante e confortável para os alunos e principalmente para os alunos de pelotão coreográfico porque precisam fazer movimentos e precisam utilizar planos, e abaixa, levanta, é movimentação de pernas e a gente pensa num desenho de roupa que seja bonito e que seja confortável. E o que a Guerreiros sempre teve foi uma coisa que era muito dela, aqueles esvardamentos uniformes que só a Guerreiros tem e de uns anos para cá isso se fortaleceu com o tipo de roupa que é a roupa de malha. As meninas são vestidinhos e os meninos usam calça, mas a camisa tem uma paridade com o vestido das meninas, como se fosse uma camisa também. Mas são sempre as malhas, os tecidos que a gente tem utilizado. A gente trocou os tecidos rígidos por malha, por achar que esteticamente era mais interessante com a marca da banda e com a cara da banda, mas também por entender que era mais confortável. Então, assim, na sua concepção, a verdade da Guerreiros hoje, visualmente falando, por ter uma necessidade própria, ela tem uma verdade banda, banda marcial, musical, ou você consegue enxergar ela como uma banda de arte cênica, devido a esse processo, essa construção visual com as malhas, com essa identidade. É como se você tirasse um pouco do civismo, tá? E você criasse uma concepção sua, uma verdade sua. É, eu acho que está bem por aí. A Guerreiros tem seguido essa linha de uma banda que está hoje numa pista, num desfile, amanhã num teatro, no dia seguinte num anfiteatro, na próxima semana num coreto de praça, na semana seguinte numa esquina do bairro onde a gente ensaia, fazendo uma apresentação teste para os moradores, então virou a banda que vai da pista ao palco. Então, a gente, não é que a gente tenha perdido a questão da marcialidade ou do civismo, a gente fez uma adaptação para ver onde é interessante colocar aquilo e onde não é interessante, né? Onde a gente consegue aplicar essa marcialidade, esse civismo e onde a gente consegue aplicar a questão da estética do palco e das minhas apresentações. Então, nesse caso, é uma realidade, ela é uma banda mutante, né? É. Ela é duas em uma, ela consegue respirar as duas coisas, ela nos faz enxergar as duas coisas ao mesmo tempo, né? Isso é um vivo, é bacana. A Guerreiro do Sol, hoje, ela, perante as pessoas de banda de palco, ela tem uma nova visão, tá? Então, ela está provada, assim, que ela tem uma visão artística diferente, mas, ao mesmo tempo, ela atua também como social. É. Como é que funciona hoje a Associação Beneficente Guerreiro do Sol juntamente para os alunos e com a comunidade? A Guerreiro já tem alguns anos, né? Como Associação Beneficiente, por entendimento da direção, que sempre teve anseios de coisas maiores, que a gente não tinha como fazer o social sem estar ligado diretamente com as políticas públicas e as assuntos do governo. A gente precisava ir para esse nicho de Associação Beneficiente para poder fazer o trabalho social que a gente sempre fez, mas que não estava lá dizendo nesse tipo que a gente fazia. Então, a gente precisava buscar documentos para ser essa Associação Beneficiente. A gente trabalha na sede em tempo integral com os professores e monitores, né? Nós recebemos poucos professores e monitores, mas eles estão lá integralmente. E a gente tem um assistente social, um assistente social, e ela vai fazendo um controle de como é que essas famílias são assistidas, e essas famílias são assistidas de todas as formas que a gente consegue, quando a gente não consegue ajudar diretamente a família, essa família é direcionada para o setor de ação social da prefeitura, e dessa forma, a gente tem a ajuda ali no social de inserção de música e dança, mas tem também daquele outro suporte para alguns alunos que estão em situação de vulnerabilidade social. Então, a gente tem feito esse trabalho de música e dança, mas também um trabalho de acolher esses alunos, de acolher essas famílias, de estar trazendo sempre palestras, instruções, de estar percebendo nesses espaços, nesses momentos de palestra. Por exemplo, se a gente faz uma palestra sobre combate ao suicídio, sobre depressão, e a gente consegue ali ter um olhar naquela sala e ter alguma coisa acontecendo, aquele aluno ali já é direcionado para o assistente social, e aí já tem uma conversa, aciona a família e aí a gente manda para o psicólogo da prefeitura. A gente tem essa coisa de nem sempre a gente consegue fazer diretamente, mas a gente consegue criar esse link entre a banda e o poder público. Então, você me diz, e é uma coisa muito bacana, essa preocupação com o jovem, né? É importante as bandas informais do trabalho e do Brasil trazer essa preocupação com o social. O que o país em si já passa por muitas transformações. Então, assim, a arte, ela é uma arte que não tem limite, a música não tem limite, a dança, o teatro, isso. é importante ser essa preocupação da instituição juntamente para a família, tá? Esse atendimento psicológico, pedagógico, falando, né? De um acesso social, de acompanhamento. Isso fortalece vínculos da família com a instituição, não acreditar, fortalece no potencializar, né? Isso engaja mais o trabalho de vocês e dentro de um crescimento até com a pluralidade de outras falas, né? É visto em alguns cantos que as pessoas reconhecem as bandas de sua fala como se fosse a banda de setembro. Sim. Como se fosse a banda de setembro que saia o ano todo e você trabalha só para aparecer no setembro. É importante a sua fala que as pessoas precisam entender que as bandas de sua fala têm um trabalho intenso elas começam desde janeiro, ela tem uma preocupação com o outro, ela tem uma preocupação com o seu integrante, ela tem uma preocupação também com a sua família, né? E é uma coisa que as pessoas precisam saberem, né? Eu falo as pessoas, a própria comunidade, ela precisa divulgar, né? Essas coisas para que não sejam escondidas, porque assim, você vem de uma cidade, é um trabalho de uma cidade de Vias Dávila, mas é um trabalho intenso e grande, mas que a própria mídia ela não consegue falar disso, tá? Então, o programa também, gente, ele vai servir para isso, para que a gente coloque para fora, para que a gente fale, para que as pessoas mostrem o seu trabalho, tá? Assim, estou, assim, muito visonjeado por esse processo e ouvir isso porque é uma bandeira também que eu defendo, é uma bandeira que muitas instituições defendem. Leandro, qual a sua maior lembrança enquanto você competia, além das sensações, o termômetro e quando se dizia em jogamento? Falar desse período que a Guerreiros competia é uma coisa bem forte, assim, na memória de quem viveu aquilo e de quem estava à frente de grupo como eu, né, que tinha aquela coisa de estar na competição e estar na competição com pessoas que trabalhavam com a mesma intensidade, com a mesma entrega e muito jovem, né? Estar à frente de um grupo, liderando um grupo muito jovem, mas, assim, o que me lembra, o que me, quando fala assim, pega o que você lembra de antigamente atrás, eu lembro das três juntas, Bamuka, Dragões e Guerreiros e dos eventos das três, o Kondrag, né, que era o concurso da Dragões, o Sinfancan, que era o da Bamuka, que é ainda, né, até hoje, e o Clarim de Ouro, que era o da Guerreiros. O famoso Vale de Ouro. Quando, nessas oportunidades, geralmente, as três se encontravam uma fazendo o evento, as outras competindo, ou uma fazendo o evento, e uma competindo, e a outra visitando, mas existia ali, naquele momento, um espaço mais tranquilo para a gente confraternizar, conversar, mesmo que fosse mais rápido, porque, às vezes, no concurso não dava. Então, aquela celebração, aquela confraternização entre os competidores é o que mais me dá uma lembrança, uma memória afetiva. A cumplicidade, né, é importante falar da cumplicidade, né, naquele tempo, era diferente. O Clarim de Ouro é uma grande marca da Guerreiro do Sol, é um dos três concursos, que até hoje está lembrando muitas vezes. Aí você fala, junta-se às finais, né, e aí deixa essa memória afetiva muito bacana. Na Guerreiro, existe muitas lembranças de personagens, marcada também a época, e que hoje, e até hoje, será que é a vida das pessoas. Michel, hoje não atua mais, mas com um grande morro, matou história, campeão, né, e Michel, ele traz muito à Guerreiro do Sol, muito com identidade, ninguém fala um pouco dele. Eu era muito jovenzinho, assim, né, Michel já era adulto, e eu era muito jovem, mas eu sempre fui muito observador. E eu observava, sempre observei o capricho que Michel tinha com o trabalho dele, com o material dele, com o que ele fazia à frente da banda. Michel tinha aquele momento dele de se segurar e ficar introspectivo, como numa preparação para, né, a cena. E aí ele fazia isso tanto no ensaio quanto na apresentação. E aí essa observação que eu fazia de Michel, o que me veio muito na memória dele, no trabalho dele, era de como ele conduzia a banda na defesa. Ele trazia a banda defendendo, como quem diz, isso aqui é meu. me pertence. Me pertence. Então, abre um espaço que eu vou passar e vou trazer o que é meu. Então, essa coisa de tomar posse do trabalho é a maior lembrança que eu tenho de Michel, porque ele fazia isso de forma fantástica. Era muito claro isso, né? Era muito nítido essa posse. Eu estou passando, abram aulas, me respeite, porque nesse momento eu sou eu. Michel, assim, tem um respeito da Bahia, todo o respeito do Michel. Faz muita falta, né? Mas ele deixou o legado dele, deixou a história dele e para sempre será lembrado. Existe uma baliza também na sua banda ter esse parte que a Bahia, assim, é apaixonada da Belquimara Sanchez. Hoje, Belquimara, ela vive na Europa, na Espanha, né? Mas está sempre contato, né? Sempre. Ela é blogueira, ela está sempre postando ouvido, ela está sempre acompanhando tudo, ela está, assim, sempre no dia a dia, mesmo distante, ela está acompanhando o processo do nosso trabalho. Desculpe, me fala um pouco dela. Belquimara chega na Guerreira, se eu não me engano, por volta de 94, entre 94 e 96, eu não me recordo muito, mas era justamente na época que ele estava fazendo uma transição de música de entrada e a Guerreira vem com essa coisa do Espanha Cane, que era um desafio, uma música muito forte, uma música muito rápida, uma cadência muito mais agitada e aí Belquimara chega e nesse momento o Sinara decide fazer, construir a imagem da Espanhola, mas Sinara não queria uma Espanhola convencional de vestidão, queria uma Espanhola que tivesse um quê de dançarina, então era aquela saia aberta, com um corpete e aí Belquimara vinha à frente da banda jogando sua saia, dançando a saia com a saia e por muito tempo Belquimara ficou com a gente e a gente foi muito feliz com ela, a gente foi para a Goiânia nos anos 2000, se eu não me engano, e Belquimara já não estava mais com a gente, mas retornou para fazer um trabalho com a gente e tivemos momentos muito felizes. isso, gente, é de 1996. Muito tempo. Muito tempo e Belquimara até hoje está na lembrança da gente. Grande, grande valida. Léo, me fala um pouco sobre DECO, nosso querido André, nosso querido DECO da turma. Falar de DECO é fácil, assim, DECO tem uma questão da simplicidade e da humildade no trabalho, que é o que sempre vem à mente quando não é para falar de DECO a gente fala disso. DECO é aquele cara que quer trabalhar ensinando, que quer ensinar, que a política dele é a política do ensino. Então, ele está sempre ali na sede, produzindo, arranjando, mas principalmente ensinando o aluno, pegando o aluno do zero, DECO pega o aluno do zero total, e aí, depois de um tempo, esse aluno já está tocando e já está tocando bem e DECO tem uma política de dizer aos meninos que ali não é só o lugar onde ele tem para tocar, ele tem outros espaços, outros lugares e, por isso, de 10 anos para cá, muitos alunos da Guerreiros foram pelo caminho da música, mas no sentido da profissionalização. Então, os meninos têm ido fazer testes em orquestras, em conservatório, e ele tem, esses alunos, alunos fazendo faculdade de música. Então, basicamente, o trabalho de DECO é ensinar do zero, mas ensinar com a ideia de que em algum momento esses alunos vão alçar novos voos. Ele deixa a semente, né, e mesmo assim, ele sabendo da construção desses alunos, ele sabe que os passos, eles vão chegar a hora que eles vão alçar voos sozinhos. Mas não esquecendo que sempre volta para o ninho, né, a questão da gratidão, a questão da, e você estar junto com o seu professor, com o seu mentor, isso é muito importante. Me fale assim, quais foram três músicas que marcou assim você na Guerreiros do Sol? Ó, na Guerreiros do Sol tem umas coisas muito peculiares com a música, né, porque ele fica trabalhando muito nisso e tem a questão do arranjo e aí Deco nos traz algumas músicas, algumas coisas prontas e a gente fala assim, meu Deus, o que é isso? Tipo, isso funciona? Isso dá certo? Ele fala, não, bora fazer que dá certo. E aí eu acho que uma das mais marcantes é a Espanha Cane, que é uma música que ele, num ato assim, louco, utilizou ela para ser a entrada da banda numa cadência super acelerada e tal, mas se marcou a Guerreiros porque depois ela veio para o repertório e é a música mais tocada na Guerreiros em 28 anos. A Guerreiros toca sempre, sempre, sempre. Tem Dança com Lobos, que é uma música de repertório que na época era uma grande ousadia para a banda de corneta tocar uma música enorme daquele jeito e um clássico de um filme e eu fico tentando agora lembrar uma outra que de fato tem uma que me marca com essa paleta D. Django. Essa aí. É, Django, essa galera mais nova da Guerreiros, de sei lá, 10, 15 anos para cá, que pegou eles naquela grande fase da Guerreiros, é a galera que tem Django como uma grande referência de entrada e a Guerreiros até tocou ela enquanto banda de música mas eu acho que não tem a mesma potência de na época de Fanfare porque aquela música tinha uma história com aquela época. Sim, sim. Agora tem uma música que eu lembro de você muito criança quando a Guerreiros logo no início da Guerreiros do Sol que é ela tocar eu lembro de você por duas modas no automático é tema nas borboletas. É lindíssima. Essa música tem alguma coisa a ver com você essa música essa música que tem acho que o nome dela em inglês é o Wiggy Van alguma coisa assim mas que é muito conhecida como tema da borboleta foi colocada na banda assim naquela época eu não tinha tanto entendimento de como funcionavam as coisas mas foi uma música que a gente tomou assim para o pessoal eu e as minhas as minhas que já trabalhavam comigo na época as minhas alunas recém-alunas naquela época a gente tomou para si aquela música porque era muito boa de ouvir e a gente começou a trabalhar a executar ela com a mesma calma que a gente ouvia então assim é uma música que marcou a gente também né né super leve super tranquila super equilibrada com o ambiente de calma né gente muita conversa né se pudesse ficar aqui o dia todo a noite toda conversando com ele é estamos encerrando esse quadro assim muito feliz por o Leandro Cristo estar aqui com a gente né estamos aqui na rua falando sobre a vida da guerreira sobre ele sobre a história dele e assim gostaria de você deixar um recadinho para os companheiros da Bahia do Brasil para aqueles que você não está assistindo né eu quero deixar uma mensagem para os fanfareiros né de todo o Brasil por conta muito desse momento que a gente está passando é que esse momento que a gente está passando de reclusão e de ter deixado os trabalhos né para depois que sirva para que a gente reflita sobre quais rumos as bandas e fanfarras no Brasil tem que tomar de que forma a gente pode estar inserido ou estar próximo às políticas públicas de que forma a gente pode fomentar isso de que forma a gente pode enaltecer as bandas dentro de cada pequeno povo que é a sua cidade de que forma isso pode reverberar para o Estado é que nesse momento próximo que vem agora de eleição se na sua cidade tem alguém que preza pelo movimento de bandas e fanfarras ou que é do movimento de bandas e fanfarras é a hora de você ter de repente um link da nossa cultura de bandas e fanfarras com o poder público então talvez seja esse o momento então aproveitem esse momento em casa para refletir de que forma a gente pode deixar esse movimento muito maior e muito mais forte além de resistente como ele já é pronto então deixei o recadinho dele então um abraço para você e até próxima semana com mais um entrevistado no programa uma profissão que é tão fácil guerreiros Bahia Brasil e aí Boa noite. Boa noite. Boa noite. Vamos falar agora sobre típanos. Você sabia que no século XIX os típanos integravam as orquestras de música do Rio de Janeiro? Pois bem, em 1811 o padre José Maurício Nunes Garcia compôs o hino de ação de graças em dor maior para o coro e orquestra e que em 1814 foi dedicado pelo próprio compositor ao aniversário da chegada da corte portuguesa em sua cidade. A sua partitura evidencia a utilização dos típanos pelas orquestras da época. Nos dias atuais os típanos são vistos praticamente apenas em orquestras sinfônicas como na Orquestra Sinfônica Brasileira, sediada no Rio de Janeiro. Os mesmos são instrumentos construídos com materiais diferentes daqueles em contrato nos séculos XVIII e XIX. Como a maioria dos instrumentos modernos, hoje são construídos de metal e plásticos, mas cá em cima eu falei que só são usados por orquestra. Não, 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 não. Voltando ao assunto, o típanos hoje é utilizado pelas bandas marciais de todo o Brasil. Ele é peça fundamental em suas obras e em suas peças musicais. Você gostou? Pois bem, na próxima semana falaremos mais de algum instrumento bem curioso para você. E o nosso acervo brasileiro de hoje, vamos ficar com uma banda que vocês conhecem do outro lado da tela. Vamos lá? Você conhece quem é a famuta? Vamos saber dessa linda história. Vamos lá? A famuta foi criada pelo professor Humberto Puccinelli, devido a paixão dele pela música, pois desde a década de 1980 existiam muitas fanfarras pelo Vale da Paraíba. No início, era voltada a uma apresentação apenas de 7 de setembro, onde os filhos se apresentariam aos pais e amigos. Com o passar do tempo, o sonho foi crescendo e junto a vontade de ensinar a música, dando a ela a possibilidade da criança evoluir. Saindo às ruas, tendo em vista que era uma profissão. Quando foi em 2013, a famuta passa a ser banda marcial. Essa diferença no nome se dá também à quantidade de instrumentos que poderão ser utilizados em suas apresentações, mas mesmo assim continuar usando o nome famuta. A famuta hoje em dia participa de vários torneios, até mesmo fora do país concorrendo a mundiais. Vamos falar daqui a pouquinho do título dela, hein? Entre os anos de 1979 e 1980, a banda marcial passa a ser chamada pelos próprios componentes de Famuta, Fanfarra Municipal de Taubaté. Esse nome ficou conhecido somente em 1995, por meio de um projeto realizado pelo Rogério Wanderlei. A famuta é Fanfarra Municipal de Taubaté, que também foi campeã mundial no campeonato de bandas de marcha e show em 2014. Então, gostaram? Na próxima semana vamos ter mais um Acerro Brasileiro e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Acerro Brasileiro